FIFI FITNESS REVOLUTION CREW Cada dia que se passa, você fica ainda mais gostosa Mas me diz qual é a graça, se eu não posso ter toda hora Sua bunda em cima de mim, rebolando Você fica em cima de mim, me enrolando Fala que me ama, mas some uma semana E eu fico aqui te esperando Só cuidado pra você não acabar dançando O que? A serê, a derê Ou você sentou, suas amigas sentam por você A Gabi já tocou, a Manu vai querer E a Mari falou, tá doida pra fazer O que? A serê, a derê Ou você sentou, suas amigas sentam por você A Gabi já tocou, a Manu vai querer E a Mari falou, tá doida pra fazer Tudo bem se quiser chegar A minha cama vai tá no mesmo lugar Caso contrário, tô na pista Se demorar, bota o seu nome no final da lista A, bê, cê tá de gracinha Tô de dia pra vir me ver A serê, a derê Hoje eu tô quase amiga, amanhã tô com você Cada dia que se passa Você fica ainda mais gostosa Mas me diz qual é a graça Se eu não posso ter toda hora Sua bunda em cima de mim Rebolando, você fica em cima de mim Enrolando Fala que me ama, mas some uma semana E eu fico aqui te esperando Só cuidado pra você não acabar dançando A serê, a derê Ou você sentou, suas amigas sentam por você A Gabi já tocou, a Manu vai querer E a Mari falou, tá doida pra fazer A serê, a derê Ou você sentou, suas amigas sentam por você A Gabi já tocou, a Manu vai querer A Mari falou, tá doida pra fazer FIFI FITNESS REVOLUTION CREW